Eu tô tão triste porque a azul era minha cor preferida, quase que eu fui preso porque eu usei o pijama azul. O quê? Bem, essa cidade de Brookhaven só é uma verdadeira bagunça. Todo mundo usando roupas coloridas, roupas que já saíram de moda, usando cores de casas que não está bom. Não, está claro que não está bom. Então, bom, eu vim juntando muitas coisas ultimamente lá no meu livrinho. E, bem, como eu sou a prefeita, eu posso fazer o que eu bem entender nessa minha cidade de Brookhaven. Então, eu como só gosto de uma cor, acho que dá pra ver qual que eu gosto. Eu vou falar pra todo mundo vir aqui no meu auditório porque, bem, eu vou escolher a cor que todo mundo deve usar aqui em Brookhaven. Bom, espero que eles gostem porque a minha decisão já está tomada. Espero que eles gostem da cor que eu irei escolher. Nossa, eu tô amando muito essa roupa que eu comprei na loja. Ela foi bem específica e bem cara. Eu amo essa cor e espero nunca usar rosa porque é a cor que eu não gosto muito, né? Mas, bem, agora eu vou pra escola para estrear a minha roupinha nova. Bom, mais um dia aqui eu tô toda colorida porque eu amo arco-íris, mas uma cor que eu não gosto é rosa. Esse rosa, sabe, me dá um pouco de enjogo. Mas, tudo bem, né? Eu gosto mais de branco, arco-íris e essas coisas. Mas, menos o rosa. Pra mim, ele nem tinha que existir. Mas, bem, eu tô indo aqui pra escola, né? Porque todos os dias eu tenho que ir. Minhas amigas já estão lá, então eu vou indo. Amigas! Oi, Sofia! Tudo bem? A gente já tá aqui na frente te esperando. Oi, tá bom. Pera aí. Ai, meu Deus, Heloísa. Você não sabe o que eu acabei de ver na internet, hein? O que, Yasmin? Bom, deixa a nossa amiga chegar que eu vou falar. Sofia, vocês não sabem o que eu vi na internet. O que? Bom, parece que a prefeita tá com um novo projeto, mas ainda não contou pra ninguém, hein? Sério? Aham, gente. Ai, meu Deus, o que será que ela vai inventar dessa vez? Olha, eu não sei, Heloísa. Da última vez que ela tentou inventar alguma coisa, a gente teve que comer bala de goma rosas por uma semana e eu não aguentei. Ai, eu também fiquei tão enjoada, passei tanto mal. Pois é. Foi, imagina só comer um alimento. Nossa, não dá, entendeu? Então, assim, essa prefeita, a gente tem que tirar ela do cargo, senão ela vai ficar fazendo alguma coisa. Mas enquanto a gente é só adolescente, não tem o que a gente fazer muito bem, né? Quase adultas a gente é, mas tudo bem, meninas. Olha só, gente, o Marcos, ele só usa azul. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu também. É a cor preferida dele, meninas. É, mas ele só usa azul. Deixa eu falar. Você também, Heloísa. Ah, eu gosto, né, gente? Eu gosto muito de roxo também, azul, rosa não. Não combina comigo, porque eu sou ruiva, né? Eu não gosto de rosa. Vocês estão vendo, né, que só, tipo, meu arco-íris não tem rosa. É verdade. Ah, eu não tenho nada contra no arco-íris, quer dizer, no rosa, né? No rosa não existe no arco-íris e nem também o rosa em minhas roupas. Só eu não gosto de usar mais, porque eu sou rockstar. Ah, entendi, mas vamos pra aula. A gente vai pra sala, né, melhor. Vamos lá, meninas. Gente, o que tá escrito ali na lousa? Atenção. Atenção, acho que o professor quer falar alguma coisa. Ei, vamos, todo mundo se sentindo. Ah, tá bom, professor. Bom dia, boa tarde. Bem, pessoal, hoje eu tenho uma coisa pra falar pra vocês sobre a prefeita. Hoje mesmo ela quer que a gente vai lá no consultório dela, alguma coisa assim na sala dela, pra gente ouvir, né, o que ela vai falar. Porque já tá todas nas redes sociais pra todo mundo vir. Professor, uma pergunta. Isso tem a ver com o novo projeto que ela quer fazer? Sim, isso mesmo. Ah, entendi. Agora se sente que a gente vai começar a aula. Tá bom, professor. E vai ser meio dia e meia. Meio dia e meia? Sim. Então a gente vai ter que pular o lanche? Sim, isso mesmo. Ah, não. Não. Lanche não. Minha barriga já tá roncando. Minha também. Depois que a gente sair lá, a gente come. Tá bom, professor. Tá bom. Gente, eu mal posso acreditar nisso. Eu tava pra comer a minha house azul. Ai, eu guardei esse tempo todo. Ó, Fê. Ai, você só usa azul, Marcos. É o que é meu cor favorita. Eu não consigo usar outra cor. Só preto e azul. Ai, eu vou até tirar aqui e pronto. Ai, gente. Gente, que horror, né? Vamos ver o que essa perfeita tem pra falar pra gente, viu? Espero que seja alguma coisa boa, finalmente. Verdade. Ela tem que fazer outras coisas do que ela faz. Ai, isso mesmo. Eu tô até com medo, gente. Tá até me dando dor de barriga o que essa perfeita vai falar. Ai, amiga. Pelo amor de Deus. Fica bem longe de mim, hein? Ai, eu também. Ô, pessoal. Vamos lá. Já tá na hora. Já, mas a gente não estudou tanto. Ai, meu Deus. É, mas é isso, tá, galera? Porque a gente estuda de tarde, né? Tá bom, professor. Tchau. Tchau. Tá bom. Tchau, meninos. Já, já eu vou lá. Gente, o que será que é isso, viu? Tô ansiosa. Mas vamos chegar lá, meninas. Até lá. Tchau. Até. Chegamos. Vamos lá. Olha, prefeito. Ela já tá lá? Aham. Ai, meu pai amado. Oi, gente. Vamos sentando. Oi, galera. Meninas, vou atrás aqui. Ah, aqui atrás. Isso aí é atrás mesmo. Perfeito. Bom, galera. Hoje eu vou apresentar pra vocês as minhas ideias, tá bom? Eu vou até descer aqui pra falar com vocês melhor. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. E assim, eu espero que todos vocês gostem. O quê? A gente vai gostar sim, eu acho, né? Sim, com certeza. Acha não. Tem que gostar. Olha só, eu venho andando muito e pensando muito, né? No futuro de Brookhaven. E assim, pessoas como vocês deviam se vestir melhor, deviam usar uma cor só. E eu acho que uma cor só seria bom pra o nosso planeta e para a nossa cidade. O quê? O que é isso, dona prefeita? O que você tá falando? Isso não faz sentido. A gente pode usar a cor que a gente quiser. Exatamente. Ah, mas não, porque isso é horrível. Então, eu tomei uma decisão. O quê? Essa decisão é só pode usar e vestir e ter a casa, o cabelo, o carro, todo da cor rosa. O quê? A gente odeia rosa. O quê? Peraí, isso não pode ser verdade. Meu Deus, eu não tenho que usar só roupa e um cabelo? Sim, todo rosa a partir de hoje. Quem não usar será preso. O quê? Não! 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 Então, o pior é usar rosa ou ficar na prisão. Eu não sei. Acho que ficar na prisão. Eu quero azul! Azul! Eu quero roxo! Eu quero colorido! É colorido! Que bagunça! Galera, meu Deus, até que rosa não é tão ruim assim. Mas tudo rosa, até o cabelo, tudo! É verdade! E o meu cabelo? Meu cabelo é ruivo, natural. Vou pintar meu cabelo, vou estragar. Vai, tem que pintar mesmo, tá? Bom, eu fiz uma petição e, bom, quase a população inteira de Brookhaven gostou. Então, se cinco pessoas não gostaram, não posso fazer nada. Saiam da minha sala e comecem a pintar tudo rosa. Hoje é melhor assistindo. Vamos, vamos! Ai, não! Eu vou fazer a inspeção, viu? Melhor irem. É o pior dia da minha vida. Ai, meu Deus, vamos, Sofia. Deixa o Marco chorando aí, porque uma hora ele vai acreditar na vida dele ali. Meu Deus, meninas, então é isso, né? Vamos pintar o cabelo. Vamos fazer o que? E vamos fazer uma roupa. Ai, desculpa. Vamos pintar o cabelo. Não, vamos colocar a roupa primeiro e depois o cabelo. É, e a gente também tem que ir no outro shopping, gente. É verdade! Trocar a cor do carro. Vamos, Helena. É a cor da casa. Tá tudo ficando maluco. Ai, meninas, gente, vamos colocar. Vamos, vamos pegar. Ai, rápido, porque eu não quero ser presa. Gente, que roupa é essa? Meu Deus. Eu gostei dela, mas menos a cor. Gente, falta o cabelo. Ai, eu vou chorar. Esse é o pior dia da minha vida. Eu não sei. A gente tem que tirar aquela prefeita daquele lugar. Ela não pode comandar a cidade. Isso é verdade, meninas, mas... Olha, vocês acham que vão achar ruim comigo. Eu gostei. Ai, eu também. É, até que não tá tão ruim, né? Mas o problema é pintar o cabelo. Eu gosto do meu dessa cor. Eu nasci assim. Eu também. Eu não queria ser. Tudo bem, né? Então vamos indo, galera. Vamos lá, meninas. Vamos lá, juntas. Vamos. Ai, meu Deus. O que será da gente agora? E bora de pintar o cabelo, meninas. Bora, meu Deus. Até o salão, ué? Meu Deus. Tá ficando tudo rosa já. Daqui a pouco as árvores vão ser pintadas, meninas. Eu ouvi dizer. Eu também. Eu acho que eu vou ir desse... Eu vou ir de um rosa mais ou menos assim. Assim? Eu acho que eu vou ficar dessa cor aqui. Vamos ver como eu fiquei. Será que eu gostei? Será que ficou bom essa cor? Gente, olha o meu cabelo. Ficou incrível. Eu acho que eu vou pintar o meu um pouquinho mais claro. Eu vou pintar um pouquinho mais, tipo, mais clean. Mais clean? Ai, deixa eu ver o meu. Essa cor tá combinando comigo. Deixa eu ver, amiga. Amiga, eu acho que você tem que pintar um pouco mais rosa. Ai, tá meio roxo. É, como o meu. Tá bem roxo, amiga. É. Eu acho que eu vou dessa cor aqui, gente. Eu acho que ficou, combinou comigo? Aham, combinou. Aham, ficou perfeito. E agora? Tô bem? Deixa eu ver. Amiga, pelo amor de Deus. Por que você tá acontecendo? Amiga. Acabou aí. Olha, ela não sabe a minha cor. Eloísa, a gente estudou isso no primário. É. Meu Deus. Gente, eu queria todo ser roxo. Amiga. Pronto, vai ser esse. Ah não, mudei de ideia. Vai ser esse. Ficou melhor, né? É, esse tá bem melhor, Eloísa. Ai, nossa, não tô nem me reconhecendo. Tô bem. Agora eu vou comprar o Auto Shopping. Auto Shopping agora, meninas. Vamos para o Auto Shopping agora. E, gente, o que a gente vai comer com o rosa, hein? Ai, nem me fala. Vamos resolver lá. Ai, nem me fale, por favor. Qualquer coisa é a gente colocar corante. É mesmo, vai ter que ser isso. Vai ter que comprar corante no supermercado, meninas. É, galera. Vamos pintar o carro agora. Uau. Gente, eu gostei. Olha isso, gente. É, até que não ficou ruim, gente. Gente, mas ficou muito hot. Ficou mesmo. O hot pink. Ficou muito bonito, gente. Sim. E agora o passo mais... A casa? É, a casa. Ai, me confesso que eu gostava da minha verde. Tô bem. Eu também gostava da minha meia azul, meia roxa. Eu gostava da minha vermelha. Ai, gente, vamos pintar a cor das nossas casas e vamos ver no que vai dar, né? Sim. É o que nos restos. Bom, eu vou pintar, eu acho que... Eu vou pintar dessa cor. Eu acho que... Olha que lindo. Amiga, ficou incrível a sua casa. Olha a de vocês, gente. Tá muito lindo. Gente, o professor não vai nem saber quem é quem, todo mundo rosa. É verdade. E amanhã tem aula. Eu só vou saber pela voz. É mesmo, tá todo mundo igual. Eu só quero ver o professor amanhã. É verdade, vai estar todo mundo com o cabelo pintado. Bom, até que essa ideia não é ruim, mas eu acho que... Não sei, hein? Se fossem outras cores, seria melhor, hein? É, então. E todo dia fica usando rosa, rosa, rosa. Gente, então vamos pro mercado, porque a gente precisa comprar o corão de várias coisas, né? Também. Então vamos. Meu Deus, meninas. Tá tudo rosa. Tá tudo rosa. Nossa, a prefeita é rápida mesmo, hein? Né? Gente, olha isso. O salão ficou mais rosa ainda. Minha Nossa Senhora. O delegacia é rosa. Gente, tá tudo rosa. Até que ficou bonito, viu? Eu gostei bastante. É, eu tô gostando. Gente, tem que mudar aquele carro que tá ali na frente, hein? Ai, é do Marcos. Ele não deve estar aceitando a ideia de ficar tudo rosa. Gente, acho que a prefeita deve estar reclamando lá. É, ele deve estar chorando até agora. Mas tudo bem, vamos fazer aí, gente, as compras, o que vai ser muito difícil, porque não há nada rosa por enquanto. Mas a gente pode comprar e a gente pode colocar corante. Meninas, eu acho que o mercado não é o melhor lugar pra gente comer. Porque eu acho que se a gente for no Starbucks, vai ter. Verdade. Então vamos lá. Vamos lá, meninas. Eu tenho certeza que ela tem alguma coisa pra nos ajudar. Verdade. Pode ser milkshake. Exatamente. É o morango, morango. Eu gosto muito dele, gente. Eu também, galera. Vamos ver. Tem. Tem. Meu Deus, vai ser isso mesmo. Que delícia, meninas. Nem acredito que... Bom, a gente tá conseguindo, né, se manter aqui no rosa. Verdade. Ai, ai. Eu acho que mais tarde, meninas, eu vou fazer um bolo, se vocês quiserem, mas só vai poder comer os confetes, tá? Ah, tá bom. Ótimo. A gente vai lá, então, comer seu bolo, então. É. Pode ser, então, meninas. Pode. Tá bom, vocês podem levar mais milkshake, porque... É o que dá. Gente, eu vou comprar, eu acho, com 100 milkshakes. 100 milkshakes? É. Nossa, tudo isso. Tô colocando aqui e prontinho. Meu Deus, Sofia. Ué, gente, é pra gente sobreviver. É verdade, pensando por esse lado, só vai ter isso mesmo. Bom, meninas, eu vejo vocês mais tarde. Tchau. 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 Bom, já estou aqui, né, com o bolo pronto, ele tá feito, mas, infelizmente, eu e as meninas só vamos poder comer a parte de ter um glacê rosa e os confeitos, né, os confetes, porque a prefeita não quer que a gente coma outra coisa e ela vai ficar inspecionando. Daqui a pouco ela tá aqui pra ver se tá a cidade de quem morre. Ah, elas já estão chegando. Ai, eu não sei se eu vou acostumar com essa ideia de rosa, mas tudo bem. Pode ser, meninas. Vamos, Heloísa. Oiê, amiga. Chega. Que bolo gostoso. Ai, que bolo lindo. Você vai poder comer esse confeito. As partes rosas, meninas. Pode sentar aqui, tá? Gente, eu queria tanto uma carninha, uma pipoca. Gente, eu também, eu também. Mas, pelo que eu ouvi falar, viu, gente, a prefeita tá vendo isso de fazer uma carne rosa. Ai, tomara, porque dá uma vontade de comer. Eu também, gente. Até que viver assim no rosa não tá sendo tão difícil. Eu tô gostando bastante do meu outfit. E já vi na internet que tem um monte de gente virando rosa também, hein? É, eu vi também. Mas, haja roupa, né? E é tudo tão mais caro rosa, né? Exatamente. Ai, meu Deus. Ai, a gente virou exatamente patricinhos, né? Não só a gente, mas a cidade inteira. Sim, todo mundo virou patricinhas e mauricinhos. Verdade. Ai, meninas, mal vejo a hora de ir pra escola amanhã e ver com o professor. Verdade, eu só quero ver o professor e o Marquinhos. E o rosa. Gente, ele deve estar chorando a beça. Eu tenho quase certeza. Verdade. Então é isso, meninas. Então vamos se preparar pra ir amanhã pra escola, tá bom? Tá bom, meninas. Olha, Yasmin, o bolo tava perfeito. Eu tô aqui com o milkshake até agora. Nossa, obrigada, Heloísa. Tchau, meninas. Eu vejo vocês amanhã. Tchau. Depois eu mando uma caixa de milkshake. Ai, meu Deus. Bom, amanhã tem aula, então eu estou ansiosa pra ver como o resto do pessoal tá, né? Até que viver assim rosa não é tão difícil. Meu Deus do céu, a casa do Marcos já tá rosa. Quero só ver como que ele tá, né? Ai, as meninas já estão aqui. Meninas, cheguei. Oi. Ai, gente, vocês já viram o Marcos ou não? Não. Gente, a casa dele já tá toda pintada de rosa. É, eu vi, meu Deus. Vixe, imagina o desespero, né? Eu acho que ele chorou a noite toda. Ai, com certeza, né? Vamos ver como que ele tá? É. Marcos. Não, gente, meu irmão. Ai, gente, eu não acredito nisso. Eu tô tão triste porque azul é a minha cor preferida. Quase que eu fui preso porque eu usei o pijama azul. O quê? Meu Deus, é sério? Aham, meninas. Infelizmente, isso aconteceu, mas olha aqui. Eu usando rosa, meu cabelo tá feio. Ah, até que não tá ruim, não. Tá muito bonitinho. A cor tá igual, meu. É, sei lá, eu tô meio triste, mas eu vou pra sala de aula. Tchau, meninas. É, vamos. Agora vamos ver o professor. Vamos lá, meninas. Gente, a sala tá toda... Olha o professor! O professor! O professor! Olha, professor, você tá fashion. É, o professor você ficou bonito, hein? É, obrigada, galera. Que eu sou a única opção, né, de sobreviver aqui. É mesmo, professor. Depois, assim, né, da prefeita ter dito que a gente só podia usar rosa, a nossa vida virou essa. A gente só tá comendo milkshake, né, bebendo milkshake e comendo glacê de bolo. Meu Deus, hein, então vocês vão passar fome. Acho que vão precisar de uns mil milkshakes e mil daqueles coisas. É mesmo. Gente, a prefeita! Ai! Gostaram do novo estilo da escola e da cidade? É, só... Mais ou menos. O quê? Esse menino não gostou. Ah, mas que pena. Mas olha só, como vocês, né, se comportaram bem, assim, eu posso dizer... É, eu acho que... Ah, eu estou aberta para vocês testarem novas cores nos próximos dias. Ufa! Ainda bem! Sim, mas como eu disse, só uma cor por dia, mais ou menos. Cada dia pode ser uma cor ou cada semana. Pode ser marrom, porque, ó, a carne é marrom, o chocolate é marrom, milkshake é marrom. É mesmo? O chocolate, hum, carne, hum. Hum. Bom, isso quem vai decidir não sou eu, meninas. Os inscritos que vão! Então, gente, coloca aqui embaixo, porque a gente vai fazer mais um desse vídeo. Isso mesmo, gente. Comenta aí embaixo quais tipos de vídeos de um dia só com uma cor vocês querem. Sim. Isso aí, galera. Então, gente, já deixa o... Like! E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pessoal. Comenta bastante e... Tchau! E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal.